Quando eu estava no mundo das drogas, quando eu estava no mundo da prostituição, quando eu estava com a vida toda enrolada, quando o mundo me virou as forças, Deus não, Deus olhou para mim e falou, tem jeito para ele, tem jeito para mudar a vida dele, tem jeito para mudar a história dele.